A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Na beira do mar Na beira do mar do amor Na beira do mar Na beira do mar do amor Papai céu na hora de fazer você Nele deve ter caprichado pra valer Não tô muita pureza no seu coração E a sua humildade fez chamar minha atenção Tirou a sua voz E o teu sorriso lindo de algum lugar do céu E o resto deve ser beleza exterior Mas o que tem por dentro para mim tem mais valor Quando Deus te desenhou Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Na beira do mar Na beira do mar do amor Na beira do mar Na beira do mar do amor Papai céu na hora de fazer você Mais bonita o brilho desse olhar Diamante verdadeiro Sua palavra foi buscar E o resto deve ser Beleza exterior Mas o que tem por dentro para mim tem mais valor Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Quando Deus te desenhou Ah, eles crescem tão rápido, né? É, eu digo pelos meus filhos Parece que nasceram num dia e foram embora no outro E foram-se É, deu um bom trabalho Na beira do mar Na beira do mar do amor Eu sou-se Eu sou-se Eu sou-se Eu sou-se Eu sou-se A CIDADE NO BRASIL 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 O Ducari 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 Obrigado.